Aí você tá na caça desse produto aqui, que é o óleo de lavanda bourbon, pesquisa, pesquisa e não encontra. Daí você encontra esse daqui, Midi Hair Óleo de Lavanda. E aí, substitui, não, compensa ou não, o fraco tá parecido. Mas e aí? E o que que ele faz? Parece? Se você quer saber, continua aqui comigo. É isso mesmo, gente. É, eu já fiz um vídeo aqui, vou deixar linkado no box de informações pra vocês, falando sobre esse óleo aqui, que é o óleo de lavanda bourbon. E eu tava usando ele e eu falei nesse vídeo que eu gostei bastante desse produto, que eu não queria ficar sem. Só que aí, gente, procurei, procurei e é muito difícil de encontrar esse produto, gente, é muito difícil mesmo. Então, o que que acontece? Eu pensei assim, poxa, que óleo difícil de achar. Até que eu vi esse daqui, o Midi Hair, tá? E o que que acontece? Eu falei assim, bom, será que vale a pena experimentar? Será que parece? Será que não parece? Compensa, não compensa? E fui atrás dele e esse aqui eu experimentei e vou contar pra vocês tudo sobre ele, se realmente compensa ou não, se ele tem um efeito parecido com o bourbon ou não, ok? Pra início de conversa, a gente tem que falar uma coisa que eu até falei no vídeo anterior. O bourbon, o óleo de lavanda bourbon, ele mudou, ele não é mais aquele óleo pastoso de antigamente. Sabe aquele, o óleo de bourbon antigo que você, era até difícil de tirar daqui do frasquinho porque ele era pastoso, ele era bem oleoso. Então, esse aqui, essa fórmula aqui mais nova dele não é assim, ele é mais líquido. Eu mostrei pra vocês no vídeo anterior que ele mudou, tá? Ele não é mais daquela forma pastosa que era antigamente. Que eu até comparei ele, inclusive, é uma coisa mais creme, mais cremosa, que foi o que eu achei dele quando eu experimentei a primeira vez. E ele, ele continua assim com essa fórmula mais creme, menos, menos oleosa, né? Não é como era antigamente. Isso aí é certo, qualquer óleo bourbon que você achar aí no mercado, se você achar esse óleo bourbon no mercado, pode ter certeza que ele não vai ter aquela fórmula antiga mais oleosa, mais pastosa, ok? Então, eu experimentei ele com essa fórmula aqui, até comentei com vocês no vídeo que eu achei diferente, mas que eu gostei. Mesmo ela tendo uma textura diferente do anterior, eu gostei demais dele, do efeito que ele deu no meu cabelo. E eu falei pra vocês no vídeo, falei que eu não queria mais ficar sem. Como ele é muito difícil, muito difícil de achar, porque teve um problema aí na fábrica, eu não sei explicar muito bem o que que é, mas teve um problema, então ele é muito difícil de achar, eu achei esse aqui que é o midi hair e fiquei super curiosa nele, né? Pensando assim, aí, vale a pena, não vale a pena, parece ou não parece. Primeiramente, eu vou deixar um videozinho aqui pra vocês, mostrando a textura de um e a textura do outro. Ó, o bourbon, o bourbon é o de cima e o midi, midi hair é o de baixo, ó, o bourbon ele não cai com muita facilidade, o midi hair já cai. A textura é um pouquinho mais fina. Vocês perceberam que o bourbon, o bourbon ele é mais durinho, ele não escorrega da mão com tanta facilidade, esse aqui ele é mais molinho, mais aquoso, ele escorrega da mão com mais facilidade. Bom, vou guardar aqui o bourbon, porque a intenção agora é falar desse daqui, tá? O bourbon já falei, segura aí pantera e tal. Então, o que que acontece, gente? Eu fui experimentar ele no meu cabelo. Quando eu experimentei o bourbon, eu amava ele, amo ele ainda, né? Nos meus day afters. Ele é perfeito pros day afters. E esse aqui, gente, não foi diferente. Os meus day afters foram maravilhosos com esse produto aqui. Gente, a gente que é cacheada, a gente fica muito no mundinho específico e esquece desses outros produtos aqui. E esse produto aqui, gente, pra day after, gente, é sério, ele é muito bom. Ele é tão bom quanto o bourbon, tá? Esse bourbon, nova fórmula. Então, assim, maravilhoso, eu amei, eu amei. Eu falei, bem parecido o efeito e tudo mais. Até, gente, gostei mais dele no meu day after. E também, vou contar pra vocês, eu gostei mais dele na minha finalização, tá? Eu usei ele também pra finalizar o meu cabelo. Eu vou deixar um pequeno vídeo aqui pra vocês, que eu fiz do... Eu finalizei meu cabelo um dia e dormi no outro. Eu não toquei nele pra fazer nada na revitalização, nem nada. Eu vou mostrar o efeito dele pra vocês quando eu finalizei com esse óleo aqui. Vou deixar esse vídeo aí pra vocês e dar uma olhadinha. Gente, meu cabelo ficou simplesmente do jeito que eu queria. Não muito volumoso, que eu posso controlar ali o volume. Não tinha frizz praticamente no meu cabelo. Hidratado, sedoso, brilhante. Tudo de bom. Eu não podia... Eu não posso reclamar desse produto aqui. Ele foi ótimo. Ele foi ótimo. Eu amei esse produto aqui. Ele só não vence do Bourbon pra mim em relação ao cheiro. Porque o cheiro do Bourbon, ele me lembra coisa vintage. Ele me lembra a minha infância. Então, eu gosto daquele cheiro. Mas ele não tem aquela lavanda muito presente. Aquele cheirão de lavanda presente como o Bourbon tem. Apesar de que essa nova fórmula... O cheiro é bem menos evidente do que aquele antigo, tá? Então, assim... Nessa questão aí, como eu gosto de lembrar do cheirinho... Quando eu cheiro o Bourbon, eu lembro daquele cheirinho antigo da minha avó, da casa dela e tudo mais. Então, assim... Só nisso. Porque no mais, gente, pra tudo. Tanto pra day after, como pra finalizar o cabelo. Pra qualquer outra coisa. Eu amei esse produto aqui mais do que o Bourbon. E é sério isso que eu tô falando pra vocês. Portanto, ele merece a nota dele. E a nota dele é 10 mais com o Palmeiras. Eu gostei muito e vou continuar adquirindo porque ele foi muito, muito bom pra mim mesmo. Lembrando que cada cabelo é sua sentença. Eu sou uma pessoa que eu peso a mão mesmo. Eu coloco muito produto e ele não pesa no meu cabelo. Porém, se você tiver um cabelo fino, cabelo mais oleoso, talvez ele pese um pouco. Então, cada um sabe de si. Cada um sabe controlar melhor como usar o produto. Tá bom, gente? E eu vou deixar passando aqui o contato da pessoa que eu adquiro o meu óleo. Esse óleo de lavanda aqui. Assim como o Bourbon também eu tava adquirindo na mão dela. Mas é muito difícil ela ter o Bourbon. É muito difícil. Ela tem mais. É esse aqui. Então, eu vou deixar o contato dela com o nome dela aqui na tela pra vocês. Pra vocês estarem... Se vocês quiserem adquirir esse produto, procurando ela que ela vai dar toda assistência ali. É um produto assim, gente. Eu tô realmente encantada. A gente quer cacheado, a gente tem que às vezes sair um pouquinho fora da casinha e buscar outras coisas. Porque a gente... Ah, específico pra cabelo cacheado. Cabelo 1, 2, 3, 4 e tal. E esse aqui, ele nem vem falando essas coisas. Mas ele fala aqui, ó. Que ele pode ser usado em cabelos que sejam crespos e difíceis de pentear. Tá? Então, assim. O meu cabelo não é crespo. Mas ele deixa o meu cabelo... Ai, é só usando. É usando pra saber. Então, eu te aconselho a usar esse produto. Super indico, tá? Gostei bastante. Vou ter mais aqui. Porque esse é muito mais fácil de estar encontrando. Então, pra você que tava aí na dúvida se vale a pena ou não usar ele no lugar do Bourbon, vale a pena. Lembrando que na nova fórmula do Bourbon, que não é aquela fórmula pastosa, oleosa antiga. É a forma atual, do Bourbon mais atual, ok? Tá bom? Senão, vocês vão usar esse daqui, vão falar assim. Poxa, mas não tem nada a ver com a textura do Bourbon. Não tem nada a ver com a antiga. Com a nova tem, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço imensamente a atenção de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!